O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os acolhe com alegria e é motivo de contentamento a todos nós podermos testemunhar e ouvir com nossos ouvidos o que vossos lábios sentem com o coração, aquilo que vocês experimentam, que vocês se amam, que vocês se querem bem. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações, a igreja os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações, a igreja os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações, a igreja os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações, a igreja os corações. O amor pode transformar as vidas, muda os corações, a igreja os corações, muda os corações, muda os corações, muda os corações. Legenda Adriana Zanotto